Olá, sou Daniel Souza e você está no canal 10. Hoje eu vou fazer um unboxing aqui de uma encomenda que eu fiz. Nunca testei esse. Como meu canal é pequeno, eu estou comprando as coisas aos poucos e gastando pouco também. Hoje eu comprei aquele microfone BM800 e chegou essa caixa aqui e eu quero ver o que tem nela, o que vem, se veio tudo certinho e depois eu vou testar para ver se funciona. Ainda nesse vídeo. Bom, então vamos lá. A caixa chegou bem embaladinha. Não vou perder tempo, já vou abrir lá. A ansiedade é maior. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Eu estou... vocês não tem noção da parafernália que eu montei para poder gravar esse unboxing. Nem sei se vai ficar bom. Bom, a caixa é bonitinha. Vedo, Vedo 800, alta sensibilidade, Windows e Linux, Android e iOS, forte pressão de som, condensador e microfone. É um microfone condensador para eu poder gravar os meus vídeos. Agora eu estou falando no microfone de lapela. Depois eu vou testar com ele para ver como é que fica. É bem bonita a caixa, hein? Gostei da caixa, gostei da embalagem. Espero que ele atenda as expectativas. É um microfone relativamente barato e pela quantidade de coisas que vem nele, pelo menos é o que eu encomendei, aqui. É para ter vindo, né? Vamos ver se vem certinho. Ela é bem barata. Se vir tudo aquilo, eu já gostei do preço. Ainda com todo o material que vem junto, acho que e se funcionar bem, nossa mãe, ganhou, ganhou o ano. Gostei da embalagem. Essa caixa aqui eu nem vou desfazer dela. Vou manter esse microfone sempre nessa caixa. Espero que eu curto bastante. Vamos lá. Vamos abrir aqui, sem muita demora. Cara, que negócio é isso. Opa, acho que abri errado. Eu abri errado aqui. Deixa eu virar. Não, tá certo. Tá certo. Tem uma esponja por cima, ó, protegendo. Legal. Isso daqui é um filtro, né? Para você colocar na frente. Ele tá lacrado. Depois eu abro ele. Nossa, que bacana isso aqui. Gostei. Grande. Aproximadamente aí uns 20 centímetros aqui de diâmetro e de raio, né? Um bracinho para você prender. Vou abrir o manualzinho aqui. Ele vai ficar assim, ó. Teoricamente é para ficar assim. Claro. Eu vou falar o preço que eu paguei nele. O cabinho. Eu vou abrir agora. É o cabo de microfone. Nossa, bastante coisa. Aqui é aquela aranha, né? Que você encaixa o microfone aqui dentro. Eu vou abrir ela depois. Vocês vão ver ele desmontado. Aqui é aquela esponja para proteger. O que mais que vem aqui? Aqui é o microfone. Pera aí. Vem um tripézinho para você colocar na mesa sem precisar usar o braço. O braço vasculante, né? Que é isso aqui, ó. Caraca, velho. Que coisa sensacional. Não vou tirar da embalagem agora. Eu vou montar. Ah, mas esse aqui eu vou tirar. Eu vou tirar agora porque eu vou ter que montar. Cara, eu vou abrir tudo aqui para vocês verem. Pesado. Metal. A esponjinha vai aqui. Vai aqui. Teoricamente é para encaixar. Entra aqui. Cara, estou me sentindo profissional agora, hein? Nossa, que bacana. Bom, eu não falei o preço, né? R$198,00, está bom para vocês? Com tudo isso aqui. Com o microfone. Vou abrir isso aqui. Vou abrir também. Nossa, que legal, cara. Que legal isso aqui. O que mais tem aqui? Abraçadeiras. Os privilhas, acho que é para prender na mesa. É, para prender na mesa e no microfone. Legal. Fazer um outro tripézinho. Nossa, que show. De metal também, hein? Metal emborrachado. Com plástico aqui. Mas os bracinhos aqui, as pernas são de metal. Legal, legal, legal. A famosa aranha. Também é metal. Ó, vocês vão ver aí. Legal, isso aqui é demais, cara. Nossa, eu estou... Espero que ele... Não é possível que os caras vão... Vão fabricar uma coisa dessa, dedicar, fazer uma engenharia, que o negócio não funcionar direito, né? Eu acredito que não. Eu acredito que vai funcionar, mesmo sendo barato. O braço basculante aqui, ó. É aquele braço de... Na mesa. Articulável. Ó, que legal, cara. Você vai... Prender ali na... Na sua mesa. Vai parecer um... Vai ser... Literalmente é um estúdio. Literalmente. Gostei muito da... Da qualidade do... Da embalagem. Qualidade da embalagem já diz tudo sobre o produto. Esse aqui, ó. Aqueles cabos de impressora dá certinho. Porque é igualzinho. Cabo de impressora esse aqui, ó. Ele vai... Aqui, ó. A entrada também é tipo de impressora mesmo. USB. Olha que bacana. Cara, que show de bola. Quem mais tem aqui? Tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Essa aqui é a presilha pra você prender na mesa. Prender o braço também. Dá assim, ó. Isso aqui você prende na mesa e prende o braço aqui, ó. Esse braço. Entendeu? Sacou? Facinho. Da hora, cara. Gostei pra caramba. E como eu disse, ele tem que ficar montado assim. A apresentação dele. Bom, eu vou montar. E depois vocês... Eu volto pra mostrar como que ficou. Aqui nesse mesmo vídeo. Fica tranquilo. Cara, que da hora. Valeu mesmo. Gostei. Até daqui a pouco. Você não me deixa respirar. E olha de frente por onde eu ando. Você já passou o que eu busco. Você já achou. E aí, diz aí o que vocês acharam. Na minha opinião, eu gostei bastante. Principalmente pra gente que vai começar. E pra você que quer começar também. É uma dica legal. É um equipamento barato. Como eu já disse, né. E julga aí como que ficou o áudio, né. Eu vou tirar umas fotos pra mostrar pra vocês como ficou. Eu não vou gravar vídeo. Porque eu não tenho uma qualidade legal de gravação de vídeo ainda. Mas o que tá valendo é o áudio. Julguem aí. Falem aí. Comentem aí o que vocês acharam aí nos comentários. E peço novamente de dar um like pra gente aí. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. E agradeço bastante o apoio de vocês. Por enquanto é isso. Valeu. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.